Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo Gente, tô reparando que tô cheia de cabelucho branco Olha só, eu começo já o vídeo falando meus cabeluchos Mas eu vou pintar, gente Pode deixar que eu vou retocar essas raízes aqui É só porque eu passei agora Um produto, né E depois eu gosto de esperar um pouquinho Tempo, gosto de esperar Algum tempinho pra poder pintar Mas vamos voltar ao que interessa, gente Se eu ficar olhando meus fios de brancos aqui Eu não paro de falar Gente, o que eu ia falar mesmo? Ah, o suplão Trouxe mais uma dica super fácil de fazer Um suplá E dessa vez eu achei ainda mais prático Do que da outra vez que eu fiz, gente Que é aquele que eu sempre faço Que eu já trouxe aqui pro canal É o suplá de cola quente Eu espero muito que vocês gostem É super fácil, gente Eu gostei muito de fazer Eu achei que é muito gostoso de fazer esse E se você gostou já do tema Não deixe de dar um likezinho aí Que ajuda muito na divulgação do canal Pra quem tá chegando agora, galera Não deixe de se inscrever E bora lá confessar Gente, então Pra fazer esse suplá Eu vou utilizar Essa forma de pizza, né Essa forma aqui de pizza E Se você quiser Vocês podem passar Pra não grudar Pra quem não tem muita Intimidade com a cola quente Pode passar um pouquinho de detergente E E passar o dedo pra espalhar Como eu já fiz já Vários desse aqui Então já tenho bastante intimidade E a quantidade de cola quente A minha cola quente A minha pistola É aquela do Do tubinho mais fino Eu gastei Foi dois É Dois refil Desse daqui Da cola quente, tá? Então você faz o desenho Que você quiser Eu vou fazer até assim Em pé Pra ver se vocês conseguem ver melhor Eu vou começar pelo centro E aí eu vou Passando, olha Vocês podem usar A criatividade de vocês Aí depois eu vou fazendo Como se fosse uma teia de aranha E vou fazendo assim Aí você solta Sua criatividade Sua imaginação Você pode fazer só Círculos Vários círculos O ideal é que todos eles Depois fiquem bem amarradinhos Olha, eu vou fazer Esse daqui assim agora Só pra vocês visualizarem Tá dando pra vocês verem, gente? Acho que deitado Fica até melhor, né? Deixa eu ver se vocês conseguem Ver melhor deitados Ou assim Acho que assim Fica melhor mesmo Não precisa ficar exatamente certinho A sua A sua Linha, né? Até porque Fica como se fosse uma teia Então não fica tão certinho Tão exato A reta E o legal é que a cola quente Dá pra fazer várias coisas Dá pra você fazer chaveiro Dá pra você brincar Com a cola quente Se vocês quiserem Eu faço até um vídeo Depois do chaveiro Que eu fiz Com cola quente E você pode pintar Com esmalte Com tinta spray Isso aí é opcional Como eu tenho tinta spray aqui Eu vou pintar Com tinta spray Mas aí você Se quiser usar esmalte Também pode Você vai fazendo isso Até terminar Até você achar que tá bom Que tá todos eles Amarradinhos Vou adiantar aqui Vou mostrar pra vocês Como que ficou Então galera Agora pra soltar Você vai vir devagarinho Olha Tirando devagarzinho Você vai soltando assim Cuidado Porque é bem Bem fina A cola Então você tem que ir Soltando bem devagarzinho Todos os lados Até você ver Que tá tudo soltinho Por isso que Pra quem não fez Ainda nem Vai começar a fazer É melhor usar o detergente Pra ajudar Pra facilitar Pra retirar Pra retirar Aqui tem que ser bem Com muita paciência Gente Se soltar Se arrebentar Conforme esse daqui Não tem importância Você pode vir depois E E passar novamente A cola quente Se você quiser Vim cortando As barbatanas dela Dessa parte Mais grossinhas Aqui assim Quiser Ir tirando Essas partes Mais grosseiras Vocês também Podem vir com a tesoura E você vai tirando Lentamente Gente Tenha paciência Deixa eu tirar aqui E mostro pra vocês Então galera Agora eu tirei E ficou assim Olha E agora é só você pintar Com a sua cor favorita Com a sua cor predileta E ficou assim Se você quiser também Você pode deixar Até ele assim mesmo Olha Que fica bem bacana Também E agora chegou a hora De pintar Gente Você pode pintar Com tinta spray Esse daqui Até Prata Que eu tenho Aqui em casa Ou você pode usar Com esmalte Mas eu vou usar Essa tinta aqui De tecido Que eu já tenho Há bastante tempo Usar essa tinta De tecido Eu vou testar Pra ver Esse verde aqui É o verde pitache E eu vou ver se Dá pra pintar Com ele Se não Eu vou passar o spray Mesmo Então Bora começar Gente Não tem mistério Não tem mistério Algum Você vai passando Deixa eu só Pegar Mais tinta E é bem fácil E é bem fácil De fazer Bem rápido Até ao que você forre A sua mesa A sua bancada Se você for Pintar dentro de casa Em algum Em algum lugar Que você Que não seja Apropriado Pra fazer Essas artes Nossa Vou adiantando O vídeo Galera E depois Eu mostro Pra vocês O resultado Final Pra não Ficar Muito Lom Está ficando Assim Gente Já estou Terminando Bom Que você Pode Testar A tinta Que você Tiver em casa Pra ver Se funciona Se pega Na cola quente Acho que O bacana É isso Você testar Que fica Uma peça Única Uma peça Que você Fez Do seu Jeito Que só Você Tem Agora Vou deixar Secar Um pouquinho Vou virar Do outro lado E vou passar Também Eu estou gostando Do resultado Gente Só que Como é uma peça De cola quente Então Temos que ter Cuidado Na hora De manusear Porque ela Pode soltar É uma peça Mais delicada Pronto Gente Agora Só aguarda secar Para poder Pintar Do outro lado Ficou assim Por enquanto Então é isso Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse suplá Não deixem Dar aquele like Que ajuda muito Na divulgação Do canal E assim É um modo De eu avaliar Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se vocês querem Mais vídeos Como esse E também É um modo Fazer nosso canal Crescer E a nossa família Se tornar maior ainda Eu espero muito Que vocês tenham gostado E não deixem De se inscrever Para receber Sempre notícias novas Em primeira mão E um grande beijo Galera E até o próximo vídeo Tchau gente